Deixa eu falar um negócio pra você, você sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte, esse negócio, quando começou lá, quando começou esse esquema, porque esse negócio de quarentena é uma mentira, né? Vamos ser honestos. Exatamente. Esqueço, é, exatamente. Isso é uma mentira, isso aí é um negócio... Eu acho que o Pondé que escreveu um negócio, ele falou que o Brasil, como é que ele chama lá, que é uma Bélgica com uma Índia do lado. Então, quando começou a pandemia, no prédio, no prédio os caras falaram, pô, vai ter, fazer o negócio, precisa ter álcool gel, aquela reunião. No prédio, aí falou o seguinte, não, o porteiro tem que vir, mas nós daremos uma máscara pra ele. O faxineiro também terá que vir, o manobrista terá que vir também, porque senão... Então, quer dizer, houve essa quarentena pros ricos. E os ricos... Exatamente. E os ricos tão dando tomé. Os ricos viajam, cansam, tão muito entediados. O pobre tá morrendo em casa. Tão entediados, quer em casa, tal, não sei o quê. Porque a galera, a galera do trampo, a galera lá de... Correria, né? Arthur Alvim, entregador de aplicativo. A galera que... Tão trabalhando, normal. Então, dizer esse negócio da Suécia, teve a Suécia aqui com essa galera. Essa galera que tá trabalhando, né? Pra essa galera tem a Suécia. E tem os caras que tão em casa. O Ítalo lá, essa bela varanda gourmet. Olha que varanda gourmet. Olha que puta varanda gourmet. O cara faz yoga, irmão. Ele tá o modelo da Suécia e deixa as pessoas trabalharem. Olha o abdômen do cara, porque ele tá malhando. Olha lá, ele tem um negócio pra malhar. Faz um polichinelo pra nós aí. Tá vendo? Ó. O cara tá malhando. É pra gente bicha, isso aí. Então, quer dizer, esse negócio aí, essa pandemia... Essa quarentena... É pra rico. É pra rico. É fake. Não é, Ítalo? Por isso que a gente não devia fazer e fazer como a Suécia é deixar as pessoas trabalharem. Lá vem o negacionismo. Distanciamento social. O que você falou em relação à Suécia é um contra-argumento, Emílio. Você tá bitolado, Emílio. Essa que é a questão, entendeu? Exatamente porque a gente não pode fazer essa pseudo-quarentena, que é só pra rico, que a gente deveria enfrentar de peito aberto o vírus e, de alguma forma, manter as regras profiláticas de distanciamento social. Aí vira uma zona. E deixar as pessoas não morrerem de fome, cara. Você tá trabalhando. Agora, o cara que vende comida lá no Furdun, no São Joaquim, na favela, não pode trabalhar e vai passar necessidade, provavelmente. Muitos vão passar necessidade, muitos desses que vão passar necessidade, vão morrer em muito maior escala do que do Covid. Por isso que a gente devia fazer de maneira profilática e de libertária, imitar a Suécia e enfrentar o vírus de peito aberto. Peraí, Ibrahimovic, deixa o apresentador perguntar. A Suécia também não foi essa festa toda. Não, não é nada uma festa. Você fala como se estivesse morado, não é nada mais. O cara não saiu aqui da Paulista. É o Ibrahimovic. O máximo que você vai lá no dia não o máximo. E liberdade civis que a gente não tá preservando. É a minha próxima pergunta. Claro que tem liberdade. Tá todo mundo... Só não tá... Aqui? Só não tá o comerciante pequeno. Aqui as pessoas estão sendo presas nas ruas, meu amigo. Não, comerciante pequeno. As pessoas estão soldando. Os grandes... Carrefour tá funcionando. Soldando porta. Pois é, mas serviço é essencial. O pequeno. O boté do seu Zé tá fechado. O pequeno. E chega lá o Bruno Coveiro e solta a porta e não deixa ele trabalhar. Entendeu? E queria fazer uma pergunta pro Ítalo nesse sentido. Atravessando a apresentação. Eu queria falar um termo maldito na imprensa. Que chama-se globalismo. Entendeu? Não, não vem com globalismo. Eu vou continuar com o Ítalo. Sim. Ô Ítalo, você fica mais um bloco com a gente? Vamos falar sobre globalismo. Quando você precisar, hein? Então eu vou ficar mais um bloco com o Ítalo. Hoje não vamos fazer humoristas tristes, que o papo tá bom. Tá. Legal. Hoje, segura pra amanhã. Depois ele vai atender o Adriles no intervalo. Você faz um FaceTime. O Adriles, você está completamente errado. Você só tem o lado. Não tô, cara. É errado. O Ítalo me deu razão. Ô Emílio, só pra responder o que você tinha perguntado. Isso aí eu falei numa live lá no iníciozinho. Ninguém nem tava falando de quarentena. O pessoal nem falou. Eu fui um dos primeiros a falar de lockdown. Eu fui um dos primeiros a falar. Foi mal aí. Mas assim, eu fui um dos primeiros a falar de lockdown vertical, horizontal. Eu tava estudando esse assunto. E foi isso aí, ó. É só se olhar pra minha varanda. Eu consigo ficar em lockdown? De verdade, Emílio. Eu fico três anos em lockdown, se precisar. Eu tenho dinheiro pra cacete no banco. Tenho uma casa com 20 cômodos. Tenho ar-condicionado no teto. Me convida. Com um carpetinho do caralho. Netflix. Porra. Tranquilo pra mim. Agora. Agora. Você olha ali do lado. Não sei nem pra favela. Tem uma família ali com sete membros. Sete pessoas na família. Numa casa com dois cômodos. Uma casa de 40 metros quadrados. É assim, ó. É materialmente impossível eles ficarem isolados. Não é nem que eles não queiram, coitados. É que não dá pra ficar isolado. Logo. O que não é possível. Não pode ser preconizado. Foi a coisa que eu falei lá na minha primeira live. A live foi em fevereiro. Foi assim, ó. Se a coisa não é possível, ela não pode ser preconizada. O que que acontece? Quando você dá uma ordem que é impossível de ser cumprida. Uma única coisa acontece. Aquele sujeito que deu a ordem perde a autoridade. Então, quando esses governadores, eles dão uma ordem que é impossível de ser cumprida, eles perderam imediatamente a autoridade. Duas coisas acontecem aí. Uma. Quando você perde a autoridade, você recorre ao autoritarismo. Isso. Que é o que está acontecendo. E o segundo movimento, como é um movimento democrático, eles não vão receber nenhum voto nas próximas eleições. Por quê? Porque subjulgaram o povo ao autoritarismo. Sim. A gente não está no regime autoritarista. A gente está no regime republicano democrático. Então, mas... Como eles deram uma ordem que não pode ser... Então, mas isso aí... Isso aí também que o... Eles perderam a autoridade. Sim. É isso que eu queria perguntar. Calma. Mas isso aí também que o... O cara lá da Suécia... Ele falou... Pera aí. Ele também falou exatamente isso. Ele falou, ó... Isso aí funciona na China. Na China funciona esse sistema porque a China consegue ter controle da população. Ele fala, nos países democráticos, isso não vai funcionar. Como não está funcionando aqui e como não funciona nos Estados Unidos. Porém, na Suécia, a sociedade, ela é muito mais da comunidade. Eles têm muito mais prazer na comunidade, tá legal? E nós aqui somos muito mais individualistas. Então, a gente... Pode aprender. Calma. 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 Então, a gente olha muito mais para o nosso rabo individual do que para a cidade, que é o que está acontecendo aqui. Então, o cara está se resolvendo. Eu estou tranquilo. Eu estou aqui na minha casa. Eu vou ali. Eu dou uma viajada. Minha família está bem. Eu estou bem. E a cidade? Foda-se. Foda-se. Porque a gente aprendeu assim. Mas quem está se fodendo é o cara que mora em favela, mora em comunidade, mora É isso, amor. Ele está falando isso. Ele está falando isso. O cara está falando que o Adilson está muito nervoso. O Adilson fez isso sem ter esses lugares. Então, não vamos comparar mais o Brasil com a Suécia. Não, não. Mas dá para comparar muito mais. Isso é um contra-argumento. Tem. Que a Suécia não tem esses lugares insalubres e ainda preservou liberdades individuais. Bicho, você virou meme aqui na internet. Estão te chamando de piu-piu nervoso. Piu-piu nervoso. Não, o piu-piu nervoso. Tem aí o piu-piu nervoso. O piu-piu nervoso. Calma. Bem-a-diffs.